Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um episódio da nossa série de Shume Labs, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o moço Peck, tá bom? Tô bom moço, mas infelizmente esse episódio vai começar de uma maneira um pouco complicada, assim praticamente como todos começam né moço Todo dia tem confusão aqui no Shume Labs 2 e eu gosto da confusão hein Eu também gosto Mike, mas vamos explicar pra galera o que aconteceu É uma história um pouco longa, como vocês sabem a gente deveria estar conversando com o Pedro pra ter mais informações sobre o paradeiro da Carla Mas infelizmente o Gutin tem uma empresa pra gerenciar, que no caso é aquela lanchonete que vocês viram em alguns episódios passados Caso você não tenha visto, aqui na descrição do vídeo tem a playlist do Shume Labs, clica lá, confere todos os episódios e confere também onde a gente foi no restaurante do Gutin Muito legal esse episódio, a galera gostou bastante Esse episódio ficou legal hein Sim, ficou muito legal, mas a gente teve um pequeno problema, melhor a gente falar ou o Gutin fala, o que você acha? Eu acho melhor o Gutin falar moço, vamos lá nele, que coitado hein, que sentou até triste Eu fiquei até triste, a gente até começou na cozinha, eu sei que parece um pouco sem sentido começar na cozinha Mas depois que o Gutin explicar o que aconteceu, vai fazer sentido galera, ok? Então, enfim, o Gutin ele conseguiu fazer a cagada monstra, atrasou nossos planos de encontrar com a Carla De novo! De novo, literalmente, mas vamos lá então conversar com ele moço, vamos lá então Vamos lá que eu venho pra cá né É, a gente sempre confunde aqui porque é bem que tá deixado É difícil hein galera, eitaram, eu também gosto de começar todo dia num lugar diferente do Shumelabs Pra vocês explorar a beleza do lugar né, que é um lugar bem bonito Exatamente, se você também quiser explorar toda a beleza do Shumelabs e não ver cada episódio num lugar diferente Basta ver o primeiro, o primeiro a gente mostra a fábrica inteira, ok? E obrigado pelo feedback em Shumelabs, se você gosta da série, continue apoiando com o seu joinha favorito Que é muito importante pra gente né moço? É isso aí galera Mais uma então Meu Deus Pessoal O que que foi Gutim? Ai Gutim, o que aconteceu? Tô doendo muito pessoal, socorro Calma, calma Gutim, já vamos resolver Mike, seguinte Gutim, você quer explicar pra gente na verdade o que aconteceu e por que você tá nessa máquina de encolhimento na verdade? O que você quer explicar pra gente? Eu vou explicar, então, eu tava com muita fome sabe, daí eu fui comer um trem Eu tava comendo sanduíche, comendo sanduíche, daí eu comi álcool estranho, daí eu fiquei desse tamanho que vai tudo doendo Não sei o que que é, vocês podem ver pra mim o que quer Anuncio A gente pode ver, então galera, é o seguinte, nosso objetivo de hoje é um objetivo bem interessante Esse episódio vai ser muito da hora, eu acho que vocês vão gostar bastante A gente vai ter que utilizar a máquina de encolhimento aqui, pra gente poder ficar pequenininho E entrar dentro do corpo do Gutim e ver o que tá acontecendo, porque ele inchou completamente Tá passando mal, isso não é bom, e a gente tem que consertar né moço A gente tem que consertar, porque o Gutim, meu deus hein Gutim, você não tá bem mesmo? Tô não Mike, se pode me ajudar por favor A gente vai ajudar você Gutim, pode ficar tranquilo, mas Mike, seguinte A máquina de encolhimento funciona de... como que ela funciona, moço, essa máquina aqui? Então, moço, tem duas seções aqui, uma pra você e uma pra mim Quando a gente entrar, a gente puxa a levanca pra travar as portas E aí a máquina faz a sua mágica Ok, então, ficando pequeno galera, a gente vai infelizmente entrar pela parte do Gutim Vamo dizer assim, vamo chamar de psss, 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 psss Vamo chamar de psss No que? No Gutim, não é melhor você nem saber Na minha bunda? Não, não, não é outra coisa Você sempre tem bunda, Gutim É, você sempre tem bunda, vamo partir desse pressuposto né Mas enfim, é, vamo então entrar, Mike, sem perder tempo e já ficar pequenininho Então vamo Vamo então Tá pronto, Mike? Enquanto você falar já, eu fecho a levanca Tô pronto hein 3, 2, 1 e vai Ai! 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 Que isso Gutim? Que que é isso? Meu Deus, a gente tá no corpo do Gutim mesmo Isso aqui é a língua dele Ai, deixa eu Gutim, não grita Gutim, nossa É muito alto aqui Moço, a gente tá na boca do Gutim, isso aqui é a língua dele Caraca, isso aqui tão aí, caraca, que da hora, isso aqui é a língua Eita, Ih Gutim tem que, peraí Ah não, o Gutim descomposto Vamo limpar esse dente aqui, que pelo amor de Deus hein Tem que limpar aqui também né, Gutim, não limpo o dente Isso aqui que nojo hein, que nojo essa sujeira aqui hein Nossa, isso aqui o que, isso aqui é a bosta que ele tem aqui? Enfim Eu não sei hein Eita não Gutim, para de gritar, Gutim é muito alto Nossa, demais, nossa que tanta sujeira no dente dele, moço Ah, Mike, deixa, 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 eu tacar tudo isso aqui ó Isso aqui, Mike, isso aqui parece ser a saliva dele, você percebeu? Vamos jogar aqui para derreter ó, que a saliva ela derrete Sim, ela é meio ácida né, vamos tacar aqui, que legal, Mike Tá aqui nojo, cara, saliva do Gutim Ah, Mike, que normal, vai, enfim, a gente vai ter que se sujar Mike, olha isso aqui, isso aqui naquele negócio lá, tipo aquele negócio de boxe que a galera fica dando soco É a úvula A úvula, se encher lá nisso aqui o Gutim vomitaria, mas não rela, não rela Você doitou hein, por um motivo? É o sonho de deitar na língua de alguém Conclui esse sonho? Conclui esse sonho, é bem bom hein Rapaz, o que que é o buraco do Gutim? Talvez hein, então aquele buraco, ah, então aquele buraco, então ele chega, ah, então o Gutim de certa forma não tem um estômago logo em Agora que eu vou entender o Gutim, por isso que tem que cagar toda hora, não tem o intestino né Né, cara, agora que eu entendi mesmo Não tem nada Bom, Mike, mas nosso objetivo então é procurar alguma coisa da galera que fez o Gutim inchar Então, vamos continuar procurando Mike, até agora eu não encontrei nada fora do normal Também não, são as veias da boca dele né Vamos ver que daora Bom, a gente tem que dar acesso ao nível superior, porque pelo jeito a gente tá na boca, ou seja, pensando se o Gutim fosse um quadrado Então a gente tá na parte mais baixa da cabeça dele, ainda mais aqui sendo aquele buracão Sobe na veia dele aqui, caraca Tem como subir na veia dele? Eita Caramba Nojo, moço Mike, Mike, tem alguma coisa a seu lado, mas que que lá? Que que é isso? Que que é isso, moço? Eu não sei Nossa Que que é isso, tipo anticorpos? Acho que são os anticorpos Nossa, Mike, toma cuidado, a gente vai subir por aqui Tem aqui, peraí Deixa eu ver o que que tem essa parte, vamos ver essa parte de cá Ó, Mike, aqui, você quer ver nessa aqui? Pulei, pulei, cuidado aí pra não cair Cheirou ruim Cheirou ruim mesmo, hein Que que é isso aqui verde? Ah, não Peraí, a gente tá em cima então logo da cabeça dele Isso aqui seria o que, Mike? O nariz? Nossa, isso aqui seria o nariz Nossa, que nojo Tem um anticorpo aqui Nossa Ah, isso aqui é o nariz dele mesmo, Mike Aqui é o nariz dele, Mike Isso aqui nojo, moço Caramba, Mike Bom, vamos chegar aqui perto, não Deixa eu tirar essa caca aqui, que nojo Limpar essa caca dele? Limpar a caca dele Nossa, mas não chega ali perto, Mike Os ventos são muito fortes ali, Mike É perigoso ele te puxar ali pra baixo e ele te cuspir E a gente não quer isso, a gente quer limpar logo o botinho Vamos aqui Bom, pelo menos ele não vai ficar tão ruim, né? Vai ficar pelo menos por dentro, mas ele vai estar saudável, né? Sim Meio que tá, moço, eu percebi que os anticorpos estão atacando a gente Eles estão meio que pensando que a gente é um malefício Na verdade, a gente é um malefício, né? É, de certa forma a gente não faz parte do corpo do botinho Logo eles atacariam a gente, né? A gente é um vírus, vamos dizer assim Sim Enfim, vamos descer por aqui Ah, você que é pra onde agora, Mike? Tem outra parte aqui, ó, subindo, ó Aqui a gente vê essa parte aqui Vamos lá dar uma olhada então Subindo aqui Ah, mas tem mais que anticorpo, Mike Mais anticorpo Ai, meu Deus do céu Matou, matou, caramba Estão atacando a gente mesmo, hein? A gente vai tá doente, hein? Me lembra, Mike? O episódio do Jimmy Neutron A gente tem que entrar dentro do corpo de um cara pra atirar também É, eu acho que vê se ele tem... Meu Deus, Mike, eu tô levando muito dano, Mike Tem muito anticorpo em cima de mim, Mike Mano, 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 mano Mike, meu Deus Boa, 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 boa Cuidado pra não bater no outro Eita, não morreu não, boa Caramba Mas tem um episódio do Jimmy Neutron Que eles fazem exatamente a mesma coisa que a gente tá fazendo agora Eles entraram dentro do cara, acho que eu já vi já, hein? Esse episódio é bom O que que é isso? Olha aqui A câmera está no lugar mais alto, ó, Mike Vamos pensar, tipo, na anatomia do Gutinho, ok? Aí, ó, se a gente tava agora há pouco na boca, foi pro nariz O nível mais alto é o olho, né? Isso aqui é o olho, Gutinho, então? Essa parte branca? Sim, mas o que que é isso aqui no meio? Não sei, deixa eu dar um tapa aqui Alô? Alô? Ei, Gutinho, isso aqui é meio que eu... Não sei isso aqui, essa parte branca Ai, Gutinho, vamos vir aqui pra ver o que a gente vem fazer Bom, isso aqui vai levar o olho dele? Caramba É melhor a gente não chegar mais perto, né? Melhor não, você vai ver a visão do Gutinho, hein? Nossa, que legal A gente consegue ter toda a visão aqui da Chimilebs Que da hora Vamos voltar, então? Vou voltar Tá, então Ok Caraca Tem outro olho ali e não precisa, né? Do outro olho Até agora eu não encontrei nada fora do comum, Gutinho Fora do normal Nada pra você poder ter inchado, enfim Vamos continuar subindo O nível superior seria, no caso... O cérebro, né? Teoricamente Eu conheço aquele homem ali Eu também conheço aquele homem ali Vamos botar esses anticorpos aqui Vai, anticorpos morreu Boa, tem mais algum ali O que é esse cara? Isso aqui é o nome do restaurante do Gutinho? Ô, Jorjão Ô, Jorjão, o que você tá fazendo aqui? O Gutinho estava doido comendo tudo no restaurante dele Ele estava morrendo de fome e acabou, infelizmente, me comendo Como assim, Jorjão? Você tá passando mal do último mês que eu te vi? Me tirem daqui, por favor Aqui é horrível A gente vai sair daqui daqui a pouco Vamos agora, na verdade Vamos embora Talvez seja você que fez o Gutinho inchar Sim Só vou embora daqui com o meu sanduíche Mas o anticorpo gigante Que está no cérebro do Gutinho Pegou meu sanduíche Acabe com ele E traga meu sanduíche de volta Jorjão é o único jeito de você ir embora, né? Tá bom A gente vai fazer isso então Bom, mas então realmente aqui Ele só vai seguir a gente Pelo jeito que a gente der um sanduíche pra ele, ok? O anticorpo ali do cérebro do Gutinho comendo Então a gente vai ter que matar ele, hein? Mas que que o Jorjão tá fazendo aqui? Ô Jorjão Ô Jorjão Ô Jorjão, o que você tá fazendo aqui, Jorjão? Que voce que ele deu? Oh, bom Não, não é muito mais Não sei, mas deixa eu pegar o Gutinho Ô Gutinho, que que o Jorjão tá fazendo aqui? Ué, o Jorjão tá aí? Eu não sabia não Você comeu ele, Gutinho? Oh, cara não É um bom que é o Staticor, né? Ihhh Puxi Esse é o melhor episódio de todo do Steve Neffs Vambora Eu tô chorando o que é que eu tenho que matar esse trem? que que matar esse gente que eu peguei? a cabeça do Gutin é ó ele pegou aqui no Strem vai 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 que eu to te dando batamo boa olha você pegou o sanduíche dele ai eu peguei quer pegar um pra viagem? pra comer depois de ação? pegar um pra viagem também que eu to com uma fome aqui esses negócios verdes aqui no cérebro do Gutin me deu fome pera ai Mike eu tenho uma duvida porque o cérebro do Gutin é óco? não deveria ter um monte de ligamento? neurônios? enfim várias e várias coisas assim sinapses tem uma cabeça óculos vermelho que é uma doença? talvez seja um tumor? eita apagou em será que a gente matou o Gutin? 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 ferrou em ferrou Gutin morreu ferrou aí moço eu tenho que devolver esse supernado pro Gutin vamo lá então mas Jorjão vem cá Jorjão ahn peraí deixa eu conversar com o Jorjão tudo de novo vou vim pra cá Jorjão segue eu ai Mike ele vai seguir a gente agora peraí 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 que que ele falou? obrigado vocês são demais? é isso que ele ta falando? que eu to conseguindo ler aqui não sei o Jorjão fala direito né Jorjão fala direito Jorjão obrigado Pek Mike vocês são demais ai Mike vamo bora aqui eu acho que a gente vai devolver essa parte com o Gutin vai ser de ser importante o que? ai pronto ai pronto ai Jorjão tem uma dor aqui na cabeça foi nada não Gutin? foi nada não? vamo bora Jorjão vamo bora Jorjão vamo bora daqui o Jorjão deve ter feito o Gutin inchar inteiro hein galera o Jorjão tem um jogo também com esse tamanho no lugar grudento e gosmento que nem esse tem o nariz aqui do Gutin a gente vai bora por onde Mike? pela boca ou pelo nariz? o nariz é melhor que tem um buraco não aqui é a boca eu to perdido aqui no corpo do Gutin também é pequeno mas a gente se perde hein caramba hein é é eita aqui pera ai ah já sei onde é Mike já sei onde é ó vem pra cá desce aqui ó daí a gente vem e cruza ali do outro lado ó vem aqui ó subindo esses ah é mesmo nessa escada hein sim aqui ó aqui é o nariz do Gutin vamos então Jorjão vem cá ok Mike então a gente pula o Jorjão tá preso em baixo ele tá vindo ó Mike lembrando que quando a gente sair do corpo do Gutin a gente automaticamente vai crescer o nosso tamanho normal ok então vamo lá ok vamo vai 3 2 1 e vai meu deus nossa Gutin do céu Mike levanta caraca o Gutin espirrou eu hein nossa perdoa o céu do meio gritado meio esse Gutin você tem um monte de catarro no seu nariz mas Mike gostei dessa aventura ainda mais que a gente conseguiu descobrir que o Gutin por algum motivo conseguiu hein Gutin o problema de você tá grande é que você engoliu o Jorjão ah nem é isso não e agora? como é que eu faço a gente já então você vai desinchar com o tempo né instantaneamente né isso vai demorar um pouco Gutin eita você tem que pedir desculpa pro Jorjão hein eu não como não Gutin você tem que engolir uma pessoa ai que mano eu ta na Ficain também né ai Gutin o Jorjão você tem um ponto você vai passar mal mais Jorjão vai não né o Jorjão ta de boa agora né vai não vai ta de boa ok então mas galera o vídeo de esse episódio de Chumineus ta ficando por aqui se você gostou eu achei esse episódio muito da hora interessante e divertido dê joinha favorito ok e deixe sua opinião nos comentários né moço sim galera e lembrando que o mapa foi construído pela o mapa do Gutin grande foi construído pela Interration Tazercraft que são a galera que ta ajudando bastante a gente aqui ultimamente né moço sim exatamente eles fizeram uma texture pack pra pro mapa do Gutin e a gente tem construído todo ele ou seja toda a anatomia do Gutin por dentro eu achei o mapa muito legal muito divertido e muito bem feito e tudo mais eles botaram a saliva a textura d'água de jeito diferente pra parecer saliva aqueles blocos vermelhos e tudo mais ou seja muito da hora aqui na descrição do vídeo é você vai ter algumas informações como o download do mapa e da texture pack caso você queira e sendo interessado em mexer também e além disso é o twitter a página do facebook né da galera é da ITC que construiu esse mapa que na minha opinião ficou fenomenal muito legal muito legal mesmo galera mas é isso o vídeo ficamos por aqui e até mais tchau woo woo